Colhendo alface hoje, Alessandro? Hoje é alface, hoje. Esperando que pedi uma caixa de amostra pra ele ver como que tá a qualidade. Então, cortar uma caixa bem escolhida pra ele aqui. Pegar os graúdos, né? Aí dos pequenos ele vai crescendo. Legal. E aqui o alface tá bonito, hein? Qualidade aqui mesmo. Olha que lindo. Uma caixa vem quantos, Alessandro? Uma caixa a gente coloca uma caixa de 64 pé de alface. 64 pé? Isso. Esse daqui já tá tudo colhido. E aí... Vamos lá. Tem que tomar muito cuidado, né, Alessandro, que ele é sensível. Tem que pegar com jeito, que qualquer coisa ele quebra folha. Quebra folha, né? Ele é sensível. Ele é sensível. Ele é sensível. Ele é sensível. Eu vou lavar esses daqui agora, vou deixar arrumadinho na caixa. Depois eu vim cortar mais trinta pés, trinta e dois pés ainda. Tem trinta pés aí? Tem trinta e quatro. Agora é só lavar, Alisson. É só lavar, vou deixar encaixadinho na bicicleta ali, onde tá a caixa, pra eu poder já levar pro cliente. Maravilha! Pregar pro cliente agora, Alessandro? Isso, vou deixar lá no cliente lá. Daqui a pouco eu vou pegar de beterraba pra levar pra ele também. Vamos ver o que ele acha do nosso alface? Vamos ver, depois a gente vai ver o resultado da nossa pranta, se é de qualidade ou não. Beleza. Com certeza vai ser aprovado. Boa sorte, Alessandro. Tá bom. É isso aí pessoal, vocês viram né? O Alessandro foi lá fazer a nossa primeira venda de alface da nossa roça. Espero que o cliente goste e compre muito mais. Vamos esperar pra ver o resultado, daqui a pouco ele tá de volta aí. Então tem o seu Zé aqui e continua aqui na luta das beterrabas. Eu pedi que foi grande ou não tô vendo? É, foi do seu nome do nosso. Milagros, Alessandro. É isso aí.